Olá amigos da Santiago Web TV, eu sou o Júnior Limana, sejam bem-vindos aos novos estúdios da Rádio Nova 99, a qual é a rádio mais ouvida de Santiago em toda a região. Quando a noite chega, tudo se transforma, as pessoas mais belas do planeta se encontram O Júnior Limana, sejam bem-vindos aos novos estúdios da Rádio Nova 99, a qual é o Júnior Limana? O Júnior Limana, sejam bem-vindos aos novos estúdios da Rádio Nova 99, a qual é o Júnior Limana? Agora tá começando o que? Quem tá começando galera? O Tecno... O Tecno 99! Atenção, povo e palma de Santiago e... qual é a cidade mesmo que... escuta aí... O Júnior Limana, sejam bem-vindos aos novos estúdios da Rádio Nova 99, a Rádio Nova 99! Agora sim, bagacerada, acertamos em cheio, não tem pra ninguém Pode copiar, que nós copiamos de todo mundo Então tá, né, escuta aí, não vai rotear, né, boca aberta Ah, acho que eu entendi, rapaz Com vocês no ar, o Boteco 99 Boa noite, Santiago, boa noite, grande região de abrangência Estamos abrindo ao vivo, na sua cidade, na Terra Rios Poetas, Santiago, Rio Grande do Sul Mais um, eu, seu, nosso Boteco 99, boa noite, Wagner, Limana Flores Boa noite, Junior Limana Beleza, boa noite, meu caro Rodrigo Espanha Boa noite, Junior Boa noite, meu caro Estêvão, popular bigode Boa noite, meu caro Davido Logar, que prazer Boa noite, boa noite Tudo bem? E essa dupla que você trouxe aí? Tá aí, tem esmorragia da alegria, né? Tá, velho, Taulina, tudo bem, Taulina? Oi, meu caro, tudo bem? Que saudade, hein? Tu sabe que eu vim de casa aí, tremendo, errando a bengala É, não vai pegar na minha bengala, só Ah, não Alô, meu caro Que que é isso, Bulguenta? Ô, Bulguenta, quem é essa louca? Oi, eu estou Ai, que baita bichora Ai, eu tô aqui do lado do Yuni Yuni Guasso O Yuni tá aí, Yuni, bora pro gente mesmo, Yuni Boa noite, Yuni Guasso Meu caro, boa noite, boa noite a esses rapazes que estão aqui no Boteco Ô, que roda de amigos hoje Rapaz, hoje tem quantos aqui? Dois, quatro, seis, rapaz Fora a televisão, né? Fora a televisão, hoje tem novidade também no Boteco O pessoal vai poder nos ver aí também, né? Inclusive, ao vivo e a cor Com muita repercussão, então, vieram até nós, né? Pra quem quiser pode ser sem cores também, né? Meu caro, Astro Gildo Diretamente da África hoje em Santiago Ele voltou da Copa do Mundo Astroja, boa noite Como é que tá? Tudo bem, meu caro? Tudo bom Mas ele foi de viagem, né, parece? Mas uma beleza, não tinha dinheiro nenhum Do negócio lá, não tinha dinheiro de portar pra... Você foi nosso dinheiro, né, cara? Você foi, foi do final da Copa do Mundo Pô, rapaz, mas não deu uma seleção brasileira Mas o Astro Gildo conheceu a África, né? Ah, mas eu tava lá, né? Daqui a pouco vai falar e vai contar pra gente Pessoal da Santiago Web TV Meu amigo Eric Cassol e também meu amigo... Lúcio Lúcio Grande Lúcio Ele que tá com a câmera filmando aqui, ó A gente vai sair na televisão, vamos ficar famosos Nós vamos ficar famosos Eita, Alina, tu vai ficar famosa, gostosa Ai, que beleza Tu sabe que eu vou passar remarcando pros Estados Unidos Chegar pro inferno Oh, meu cara, que bom, cara Eu conheci o Kid Mengado Kid Mengado, né, brasileiro? Ah, não é espanhol? É, não é espanhol Muito bem Tem um monte de amor Bom, antes da gente começar a nossa rodada de amigos aqui Que é o maior Se é o nosso MSN, estamos com o MSN Pô, gente, tiramos a vaga Olha, temo mesmo Temo não Não é temo, é tamo Teco99.com, adiciona agora Primeiro que adicionar Ganhou É um beijo do Bigode Beleza Quem quiser adicionar então Teco99.com, pode adicionar o MSN Já está online Já estamos com 50 membros E isso que foi feito há meia hora atrás É verdade É 50 O que te interessa os membros? Vai cortar a tua bola, rapaz Pra começar muito bem, então, a nossa jogada Aqui eu quero ouvir o primeiro balão De sua surgida Conta pra gente como é que foi aí As tuas pedras Porque não foi cobertura aquilo lá, né, cara Foi uma decepção Foi uma beleza Passei frio, que Deus liga Daí me deu lá Diz que estava calor aqui E estava mais frio ainda, tio Aqui está frio, cara Pior Deus que me perdoa Qual foi a maior temperatura que tu pegou lá? A maior lá foi de 19 graus Boiola Meu ovo, que é da época É uma boa temperatura, né Meu caro Rodrigo Larroque Conte, né Pergunte O pessoal já começou a adicionar aqui na minha sede Adicionando, olha a galera É isso mesmo Meu caro, vou se gravar pra ti que não ia vir Boa é a goção de estar aqui hoje Não é que eu não ia vir Pois é, tá Afinal, tu resolveu te ir buscar Mas aqui estou Te dei uma chance Me deixa uma chance Mas enfim, não Tem que ser participativo Aqui estamos Um programa interativo como esse Como eu te disseste Uma roda de amigas Vamos brincar, não Se tiver que ser Falar, vim Agora é um muro Só mora as casas de Santiago Não vou brincar Fala em roda Quem é? Um circo? Em roda É um circo vicioso Não fala em vício Meu caro, a vida do hogar? Sim, prazer Prazer da vida do hogar E o Rodrigo foi o mesabe Foi até ligar as guitarras Aquelas coisas todas Lá, né? O técnico Aí chegou o cara Dando do evento E disse assim E aí, Rodrigo Essa guitarra já está funcionando? Tá ligado Aí, olhando o baixo aí E esse contrabaixo aí Tá ligado Tá, e a bateria aí O teclado Tá ligado E o cara pegou na ponta Um cabo E esse cabo Tá ligado E o cara pegou na ponta